Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha massa do YouTube Iniciando mais um vídeo aqui, acabou o feriado Vamos sim, bora carregar o caminhão pra partir pro Solalagoana Se dá a noite, meu Deus Feriado bom demais Agora eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar pra dar de comer as crianças Então o bicho pega Vou na onda desse tal de carta magna, engata magna O cara pega e bomba Vamos lá, ali, sentindo o Solalagoana Vou botar pra chupar a gasolina Saindo de Amaragem, Pernambuco Lá pra fábrica, custa de mel Sim, tá doido Essa hora é bom tudo parar Fazer o carregamento ali do caminhão e voltar pra descer Tudo de boa E vamos lá, iniciar o vídeo Pegar uma filhada, vamos ali no Solalagoana E tá doido, motorista O caminhão já tá carregado E essa semana o bicho pega, ó É Só motivo de acelerar o carro, não Vou botar pra chupar a gasolina a noite toda Pegar um pendrive aqui pra qualificar o som E tudo de bom E tudo de bom Cê tá doido Deus grau Vamos lá, aí Vista aí, mostrar pra vocês, aí A rota do chofé moral A bola da estrelinha Vamos lá, com o Pernambuco Tá início da viagem 4 horas da tarde E lá, vamo nós Passar aqui na Vila Três Cacetas Vila Santa Luzia no carro Feriado Mas feriado aqui é só pra A galera interna Galera que vive na rodagem Tem feriado não Tem feriado não É É 24 e 48 Tudo parado Tudo parado E Vamos lá, vamos lá. E é vereador, é cidadão. Já para dar rodagem, Caruaru já provisou. A próxima cidade é São Caetano. São Caetano, é legal. Cachoeirinha, Garanhuns, Bom Conselho, Alagoas e Caruja. O lema hoje é apagar o sol e acender a lua. Apagar a lua e acender o sol. De hoje para amanhã vai ser assim, né? É, a pressão vai ser segura. E agora? É. É. E agora é só o tapete. É só o tapete. É uma danada que dá tudo a passar. Pô, piscado São Caetano. Aí tá desativado. Isso aí não adiva mais nunca. Isso aí é pra margar não. Olha os cintos aí. É só o tapete. Uma trilhinha qualificada. 26,51. 510 cavalos. Chegando no posto fiscal. O posto fiscal passou. Agora é na ONU Yara Federal. Na ONU Yara Federal de São Caetano. Tô invisível. Tô invisível. Tô invisível. Ninguém tá me vendo. Vamos sair da 232. A pista louca. A pista louca. Tá. A pista louca. 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 Tá sentindo, caralhoz. Maravilhosa, Menambuco, Alagoas 70 vezes caem, mas pegaram aí, Maravilhosa FH Sansei, tá doido Cachoeirinha ficou no retrovisor, agora estão tirando Lagido Lagido, Pernambuco Caralho, só falta 37 caem, pra não chegar lá, cê tá doido Taremos ali em Cachoeirinha, aqueles tetinhos de quina É, abastecer os estampagos da parte de uma gasolina Sá quase em cima de pé É capiara aqui, ó Essa BR tá topada não, aquelas coisas A parcela era do curso Olha a motoca do ovo aí Cê tá Motoca diferenciada, ó Essa é diferenciada, essa veio do Japão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau A gente está tomando a produção do ponto Quebra a mola aqui, não é quebra a mola não É uma montanha É uma montanha, vai subir Apagando o sol para acender a lua Olha, a nova acta da Mercedes sem retrovisor Aí é uma nave Você está doido, montanha Você está de quina, chofer Passou uma já, essa é a segunda já Chegando em Garanhão e na cidade do circuito do frio A galera aqui acelera, não tem preguiça não Cita É um exercito, essa é a frase ali E deram para esta parana federal Olha, um monte de caminhão parado Estou invisível, estou invisível Estou invisível, ninguém está mirando Está doido, meu Deus R.F. de Garanhão e Unes R.F. de Garanhão e Unes Estamos chegando e bom conselho Está doido E a lua vai ali de lado, a lua Só a lua é testemunho A lua vai acompanhando o chofer moral Variando o caminho para não ir acelerado E limpo, nem dar forte Cita Para quem gosta, a noite vira-dia A noite vira-dia, é Sim, dá doido A noite A noite, olha aí Previzo a perna com a Lagoa, 18 km Vamos rodar mais 18 km para chegar em solo à Lagoa 18 km até uma tapa As pedaladas chegam lá A lua clariana Mas não é perigoso, é nada Só é olhar pra trás pra não perder a estabilidade Se olhar pra trás a boca fica feia E já estamos em solo alagoando, descendo a Serra das Pinhas A serra mais perigosa do estado de Alagoas Aqui o cara tem que ser devagar, devagarota Pra derrubar o coroas Pra derrubar a água do coroas A ronda aqui esquentar, a única solução é a barreira Quando tem, quando não tem Hoje tá carregado Tá pesado Esse caminhão da Mercedes, o freio motor dela, quem segura é ela É Eles iriam pisar no freio Mas se mora Assim, por estourar A placa do motor estourar tudo A gente ir pra outra Eita É, saudade Quase todo dia o caminhoneiro vira aqui Quase todo dia Essa aqui é porcada O cara passa bom por cedo Tipo a mais de 400 quebra-mola Aí já vem esquentando a roda de lá Quando chegar aqui já tá pegando fogo Pegando fogo, é E a roda não vai dar nada Tá não Se vier com excesso de defesa Aí lascou tudo O Velocitário tá descer em 40 Então eu vou descendo em 20 Em 20 aí já dá pro cara fazer alguma coisa Agora passou Passou caerra 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 Olha a vicha de palmeira dos índios É, aí a palmeira dos índios É, aí a palmeira dos índios Só lá lá do ano Tá descendo a serra ainda Aí tá a serra da água A serra é longa Longa é muito coisa Olha a trilha O cara caiu aí embaixo Turou, serra durou tudo aí consertado Farol da descida aqui é abaixo Finalizando mais um vídeo aqui Saindo aqui do solo alagoano Onde a gente tem na Pernambuco É em busca do estado pernambucano Cê tá doido A palmeira dos índios Já ficou no retrovisor Vou botar pra chupar a gasolina Só a lua é testemunho Vou botar pra derreter os eletrosos Na madrugada Sita E a retorno da madruga A galera aqui é da madruga Só no tapetão Finalizando o vídeo aqui Que Deus abençoe a todos E tudo de bom